Olá, galerinha! Voltei! Vamos começar a decoração daquele bolinho de 2kg no tema Mulher Maravilha. Aqui eu tenho o meu chantilly e vou começar a hidratar ele primeiramente com o próprio corante, tá? Depois a gente hidrata com o leite condensado. Aí eu já tenho aí o meu bolinho doce de leite com prestígio. Eu fiz ele na forma 20x10, tá? É um bolo de 2kg, mas ele vai passar um pouquinho. É... Tô medindo aí, né, pra ele ficar certinho na minha bandeja, aí no meu cake board. Vamos começar a aplicar o nosso chantilly. Tô usando esse azul, né? O tema é Mulher Maravilha, se eu não falei. Aí, ó, já coloquei, né? Já depositei o meu chantilly. Agora a gente vem fazendo, decorando em cima, né? Alisando em cima. Sempre eu começo alisando em cima do meu bolo. Comecei a alisar com essa espátula aí, ó. Eu gosto dessa espátula aqui só. Ela é maravilhosa pra trabalhar em cima do bolo. E agora eu venho já com a minha espátula de textura. Eu gosto de usar essa técnica aí, ó, porque ela não se mistura as cores, tá? Você que quer fazer um bolo 3 cores, 4 cores, né? Assim. Aí vocês podem usar já diretamente a espátula de textura. Que fica maravilhosa. Eu aprendi no curso de confeitaria que eu fiz aqui em Bauru. Aí agora vamos fazer a nossa esquina. Eu peguei outro tipo de espátula pra trabalhar, né? Pra gente fazer a esquina. Minha gente, tá impossível trabalhar com chantilly pra fazer aquela esquina maravilhosa nesse calor. Aqui em São Paulo mesmo, meu pai amado. Que calor é esse? E ainda mais aqui em casa é telha ternite. Diga aí. É muito quente. Aí comecei a fazer meu espiral, mudando de assunto. Aí, ó, comecei a fazer meu espiral e tudo mais. Aí depois de espiral, a gente vai começar o quê? Limpar o nosso kickboard, né? Esse trabalho, ó, eu mostrei pra vocês aí. Pra nosso trabalhar ficar lindo e maravilhoso. Não pode deixar, né? De limpar o nosso kickboard. E o corante que eu usei, tá? Foi da Mix. O azul e o vermelho foi Mix. Mas é o novo da Mix, Soft Gel. Maravilhoso. Aí, ó, minha irmã me ajudou. Coloquei o glitter. E ó como ficou o nosso bolo lindo, maravilhoso. Quem gostou do vídeo, vai deixando o like, se inscrevendo. E até o próximo vídeo, galera. Fica aí com esse bolo maravilhoso.